Gente, eu estou aqui na Escola de Cinema da C. Ribeiro e quero falar com vocês sobre como vai ser as minhas aulas nesse trimestre. Eu vou dar aula de introdução à série, onde a gente vai assistir em todas as aulas um episódio da Família Soprano, que é considerada no mundo inteiro a melhor série de todos os tempos. E aí vamos analisar a série e fazer vários exercícios sobre como se inscrever uma série. A coisa mais difícil para se inscrever uma série é ter uma boa ideia. É isso, vem para cá para a gente começar a brincar de série.